Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas. Olha quem está aqui. Deixa eu lembrar o nome do cara, Luiz. Luiz, aqui na Queda Livre. Vou fazer o seu primeiro salto. Seja bem-vindo. Júlio, vai com a gente? E aí, Julião, é nóis. Bora lá, pegar um paraquedas, vamos lá para cima. Primeiro vamos treinar para o salto. Barriga para baixo, frente para cá. Dobra a perna e levanta a mão aqui na frente. Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre. Quarenta segundinhos a duzentos por hora. Vamos nessa? Pode levantar. Vamos lá, bom salto para nós. Cuidado com a cabeça. Dá um tchau aqui, ó. Que beijo. Que beijo. Que beijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu estou escolhido, eu estou livre Eu estou escolhido, eu estou livre para o eterno Eu estou livre agora, forever Você me pegou, me tornou me around Você me colocou, me colocou, me colocou Eu estou livre agora, forever Você está livre agora, forever E nada me leva, me leva, me leva Oh, nada me leva, me leva Nothing's gonna hold me back Cause my chains fell off, my heart was free I'm alive to live for you I'm alive to live for you And amazing love, how can it be? Cause you gave everything for me You gave everything for me You gave everything for me You wash my face I'm alive to live for you I'm alive to live for you You cry smile Through Christ my own You cry smile Oh, my day O que é isso?